Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui mais uma DemiTalks. Hoje vamos falar sobre a parte de imobiliárias, vendas digitais na prática. E para isso trouxemos dois gigantes do setor aí que tem muita experiência e amigos já também, de tanta relação que nós tivemos já nos últimos anos, né? O Marcelo Dadian, querido Dadian do nosso ConstruCast. Como é que está, Dadian? Tudo bem? Tudo bem, e vocês, pessoal? Ótimo estar aqui com você, Ricardo, Paulo. E o Paulo Toledo, Paulo da CIA e também da RIMAX, com mais de 500, sócio-fundador da RIMAX, né, Paulo? Tem mais de 500 franquias e a CIA que faz lançamentos para incorporadores, roteadores no Brasil inteiro. Inclusive, hoje ele está aí na estrada fazendo lançamentos. Como é que está, Paulo? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer enorme falar com vocês aí. Peço desculpa por estar em trânsito. Mas e a vida, né, Dadian, de quem está sempre fazendo lançamento aqui? Estou agora no interior do Nordeste, aqui entre Campina Grande, que é a maior cidade do interior do Nordeste, Caruaru. Prazer falar com vocês. A gente lidera a parte de lançamentos da CIA, que tem uma atuação em todo o Brasil. E também a RIMAX, que eu sou um dos fundadores, que hoje, Ricardo, passamos aí de 600 agências abertas aí. Então, quem não acredita no franquia imobiliária, também é uma realidade. E a gente lidera as duas empresas aí pra trazer inovações, em especial digitais, aí pra todo o mercado brasileiro. Legal, Paulo. O Paulo também dá aula junto com o Dadian no nosso curso de pós-graduação pela Universidade de Paris. E o Paulo, junto com o sócio de Lumpedo, trouxeram uma boa parte dos alunos, né, Paulo? Você é um parceiro sensacional. Muito obrigado, viu? E o Dadian é do ZapMais, né, Dadian? Está na maior plataforma digital do mercado. Como é que estão as novidades aí do ZapMais? Foi, Ricardo. O pessoal está, sim, sempre avançando, né, apostando no crescimento do digital. A gente, acho que muitos de vocês participaram ou acompanharam o nosso Conecta e Mobi, né, que foi o nosso evento da semana passada. A gente reuniu lá, Ricardo, mais de 6 mil pessoas, né, foram 170 palestrantes, mais de 20 horas de conteúdo. Foi super bacana, um ponto de encontro agnóstico, né? A gente tinha o mercado inteiro lá, estandes de concorrentes, todo mundo falando, né? A volta ao presencial foi super bacana, reencontros, enfim, mostrando a força do nosso mercado, né? Pô, então bacana. Então vamos entrar na nossa conversa. Estão os dois apresentados, bem apresentados aqui. Estão atualizadíssimos, estiveram agora no Conecta e Mobi. Um muito na prática, né, Paulo? Você está mais hands-on na venda ali no plantão, né? E o Marcelo ali atrás do computador e na frente também, lidando com isso há muitos anos. Começar com você, Paulo. Como é que está essa parte digital para você, que está no plantão lá com os corretores? E como é que você está vendo essa evolução aí antes e pós-pandemia? O que está acontecendo hoje nessa área? Olha, eu até quero contar um pouquinho para vocês, assim, das nossas experiências, né? Que é uma grande quebra de paradigma de trazer a ferramenta digital para o processo de lançamento, né? A gente, felizmente, acho que o Dadi sabe disso, a gente começou a investir numa plataforma própria de lançamento pré-pandemia. Quando veio a pandemia, felizmente, a gente já estava pronto, muito adiantado com esse processo de lançamento. Que é uma grande quebra de paradigma, porque a nossa cultura, a expertise da CIA é fazer o grande dia-a-dia de lançamento, né? Reunir todas as pessoas e fazer aquelas confusões. A gente implantou essa metodologia para a Alphaville no Brasil todo, ficamos muito conhecidos por conta disso. E aí tinha um grande temor, Ricardo, que é assim, poxa, o modelo digital vai tirar esse ambiente gostoso da panela de impressão, né? A ideia do que a gente estava checando, e o Pix foi absolutamente determinante para isso, é fazer um processo de experiência do cliente presencial, ou seja, ele vai até uma loja, um showroom, um stand de vendas, para conhecer o produto, para ter o primeiro contato com o produto, depois a gente faz um processo de cadastramento desse cliente, e fazemos depois todas as ativações, né? Lógico, o 360 digital, com todas as ferramentas, com tudo que o Zato nos apoia em absolutamente tudo, no lançamento a gente faz um lançamento digital, onde o cliente pode ir na loja e comprar presencialmente, ou ele pode, através de um link, entrar no superiço de venda, fazer uma transferência de um Pix e comprar. Nós fizemos um lançamento agora, até de um amigo seu, Ricardo, que é o Rodrigo da Estrela Alta, fizemos um lançamento, vendemos exatamente 145 unidades no sábado, em três horas, dessas 145, Ricardo, fizemos 22 presenciais e todas as outras digitais. Quer dizer, então você vê a força necessidade do digital. O que eu defendo é o misto entre o presencial com experiência e o digital. Isso pode, sim, ir para o lançamento, entendeu? E a gente tem aquela coisa, mas a gente sente falta do calor humano das pessoas. Lógico, nós preparamos uma loja lá, Dadia, que tivemos, sei lá, 40 pessoas, 50 pessoas. Para nós, que estamos acostumados com grandes alunos, isso não é nada. Mas o que interessa é o resultado. A gente conseguiu dar uma experiência para o cliente muito mais confortável, ele pôde comprar de onde ele estava, de férias, na casa de praia, etc. Escolher a unidade dele e a gente criou aquela famosa pressão, porque nove horas em ponto, o cliente recebia, cinco para as nove ele recebia o link, pegava o link dele, entrava, tinha toda uma plataforma com todo o acesso à loja. No caso, era loteamento, ele escolhia unidade, ele já tinha tido contato com a maquete, com toda a experiência na loja e fazia a compra dele. Então, a gente tem tido muito sucesso. Não consigo enxergar hoje um lançamento nosso, Ricardo, se não tiver uma grande parte dele, 60%, 70% de forma digital. É o physical que a gente fala, né? Que une o digital com o físico. Acho que esse é um conceito que o varejo também tem aplicado bastante, que também eu partilho. Mas muita gente ainda tem dúvida se funciona. Está aí o Paulo trazendo exemplos, e exemplos, eu acho, não ligados aos grandes centros, e também não ligados a produtos de lazer, que acho que foi nesse caso, ou loteamento. Então, realmente tem funcionado. Mas o importante, Paulo, acho que isso seria um ponto de diferença, de diferença do digital, né? Porque no digital a gente não pode errar, né? Então, quando você manda informação, a informação tem que estar lá, tem que estar correta, não dá para trocar a planta na hora, não dá para falar, pô, não era bem assim. Então, você tem que estar muito atento à qualidade do conteúdo, à qualidade da informação. Exatamente, por esse gancho, esse produto foi um loteamento, faz duas ou três semanas que nós lançamos, em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, zona da mata de Minas Gerais. E, importante, era um produto econômico, onde o ticket era 100 mil reais. Ah, mas o cliente econômico não vai conseguir mexer no digital. Lógico, tiveram alguns, foram esses 22, 23 que foram até loja. O resto, todo mundo comprou no seu aplicativo, baixou o aplicativo e comprou. E, muito inteligentemente, as imobiliárias têm a garantia, porque fizeram o cadastro desse cliente, e muitas imobiliárias, Ricardo, pediram para o cliente, ah, eu tenho uma dificuldade, o cara não está acostumado, vem até a imobiliária que eu vou fazer o digital junto com você. Então, eu vi vários casos, tenho conhecimento de vários casos, do próprio corretor fazendo compra no celular do cliente de forma digital. Isso é sensacional. Então, nós só estamos melhorando o processo. E aí vai uma dica, né, Paulo, nesses casos, assim, eu tenho a experiência de OLX, que está no Brasil inteiro, enfim, e atende todo tipo de... Pessoas querem apegar e se desapegar, e uma das coisas, assim, um conselho é ser simples, né? Quer dizer, procure fazer uma coisa que todo mundo entenda de uma forma simples, com poucos filtros, enfim, com as informações básicas, e, de repente, você pode conectar, né, Paulo, um link de videoconferência, tipo essa que a gente está fazendo aqui. Então, se o cliente quiser, por exemplo, uma ajuda para poder operar, não só ao lado do cliente do celular dele, simplesmente ele pode. Se quiser, eu faço aqui um papo real time com você, ao mesmo tempo, explicando onde ele tem que clicar para poder ensinar para ele a experiência digital, não fazer para ele a experiência. Então, a tecnologia está... E para isso, né? Para facilitar. Exato, perfeito. Você tocou no ponto. É a nossa próxima evolução agora. O nosso próximo, a gente quer fazer esse chat aí para a gente se contactar com o cliente. Agora, a gente conseguiu nessa... Nós estamos na quarta versão da plataforma. Ele compra a unidade com quatro cliques. São apenas quatro estágios. Então, esse é um ponto. Paulo, esse é um ponto que você colocou do número de cliques. E isso é ser digital, Ricardo. É você realmente pensar na experiência do usuário. Só para ter um... Vou dar um exemplo. A gente estava outro dia... E testar, né? A gente estava fazendo um teste em uns anúncios e estava... Para o pessoal ver o telefone no anúncio, tinha em cima lá o anúncio coberto, com um banner qualquer, um banner vermelho, por exemplo, escrito clique aqui. E aí, a gente descobriu que muitas pessoas não clicavam, porque eles achavam que o clique ligava diretamente para o telefone. as pessoas não estavam preparadas para ligar. A hora que você trocou a palavra clique aqui por veja o telefone, aumentou exponencialmente o número de pessoas que viam o telefone. Então, esse detalhe, número de cliques, o que o cara está clicando, a jornada dele, né, Paulo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É onde a gente tem que se preocupar. Porque, às vezes, a gente ou delega isso ou não faz o teste a gente mesmo, né? Então, eu acho bacana o Paulo falar isso. A preocupação dele de ter um número de cliques menor para chegar lá. É, a gente chegou, a gente começou, o processo era, lógico, o início, ele se forma. A gente tinha, sei lá, algo como oito, nove cliques. E a gente foi simplificando, 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 né? Quer dizer, todo o nosso time trabalhando que a experiência do cliente seja muito amigável e ele consiga rapidamente ter a segurança que ele está comprando na plataforma de forma super tranquila. De novo, a gente também investe muito na experiência do cliente na loja. Então, eu, o que eu acredito que eu tenho defendido é que, assim, o stand de vendas, Ricardo, é uma coisa, eu gosto de dizer, o stand de vendas já morreu, o stand de vendas tradicional. Ele já morreu, já está enterrado, está com data marcada do enterro, né? Porque, o que que acontece? Você pega uma experiência, por exemplo, do Parque Global, você pega uma experiência do Laje de Pedra, em Pinsk, aqui em Canela, o cliente no presencial. Você tem que trazer uma experiência que ele não tem no digital. Então, você tem que ativar os quatro sentidos desse cliente. Você tem que ativar a audição, a visão, o tato e até o padar do cara. O cara, quando entra hoje no Parque Global, que eu sou fã, ele tem uma experiência única, ele sai absolutamente transformado. Aí, ele tem vontade de ir no velho, famigerado e falido stand de vendas. Por isso que eu nasci, a gente proíbe falar stand de vendas. Stand de vendas é palavrão. Loja de experiência, showroom, loja conceito, casa conceito, inventam o nome. Nós temos que quebrar esse negócio. pra que o cara hoje, com o cliente, ele vai numa loja, num stand de vendas pra ter, falar com o corretor que só vai ter uma maquete. É muito pouco isso. Ah, mas eu tô defendendo o seguinte, a maquete é fundamental. Eu amo maquete. Eu amo decorado. Só que isso, hoje, é pouco. Você precisa criar uma experiência pro cliente. Olha lá o Laje de Pedra, de vocês serem acompanhados, se vocês aqui, os nossos participantes aqui da Demi Talks, se vocês puderem, no mínimo, entrar na internet, Laje de Pedra, Quimpins, Quincanela, um negócio sensacional. Se puder, pegue o carro, que muita gente do Paraná aqui, a maioria dos participantes, vão conhecer o Laje de Pedra. Eu fui duas vezes da Diante, tão apaixonado que eu fiquei. A experiência que você tem no lugar é incrível. Eu saio de lá com vontade de comprar uma unidade em gramado. Olha que eu sou zero público para gramado, você está com vontade de comprar uma unidade em gramado. Dá experiência. Agora, parte dela tem que ser presencial, ela tem que ser absolutamente revolucionária, e aí você vem para o digital. Agora, fazer o velho modelo, o velho modelo, não tem sentido. Você é da Diante? O cara entra no digital hoje, o cliente sabe mais das informações do que o próprio corretor. É um dos pontos que a gente tem levantado lá com o nosso Datasap, Ricardo, de mudanças da pandemia, é a questão da mobilidade. Então, assim, isso foi uma coisa que todo mundo percebeu ficar em casa que a gente pode ser produtivo, isso parece meio clichê, mas a grande coisa aparece quando a gente tem que se deslocar para um almoço ou para uma reunião e percebe que pelo menos nos grandes ceres perdeu 40 minutos, uma hora para ir, uma hora para voltar, porque o trânsito voltou, em muitos casos. Então, assim, se você pensa em mobilidade, pensa no cliente, você fala assim, vou dar todas as informações para que ele se desloque só para uma grande experiência, como o Paulo colocou, para tomar uma grande decisão. Só para vocês terem uma ideia, apenas 5% dos anúncios dos nossos portais, a Exap, a Real e o LX, tem vídeos, falando do mercado secundário. É claro que o mercado primário a maioria deles tem. Mas imagina você, que o seu cliente queira alugar um apartamento em Curitiba e selecione 10, a imobiliária tem 10 ou 15 imóveis do perfil que ele procura, ele vai falar, me manda os vídeos para poder fazer uma pré-seleção e visitar todos. Apenas 5% das imobiliárias vão falar, eu tenho os vídeos, vou te mandar. Então, assim, então ser digital é ter um controle melhor da carteira, é conhecer o produto que você está vendendo. Eu tenho defendido bastante você, aí no mercado secundário, ser o corretor especialista do bairro e agora até um avanço que a gente viu lá no evento do Women Restate em Las Vegas há dois meses atrás, que é ser o corretor que influencia o bairro, que influencia a sua comunidade, que seja reconhecido na sua comunidade. E aí você consegue ser digitalmente reconhecido e pessoalmente considerado o corretor do seu bairro, da sua comunidade, não importa o tamanho que seja. Você pode ser o influencer, entre aspas, o corretor do seu clube e já está legal. E tem outra coisa também ainda nessa linha de você se comunicar digitalmente, é ser genuíno. Então, se você é engraçado, continue com esse seu jeito de ser. Se você é meio nerd, seja nerd. Se você é um cara analítico, seja analítico. E as pessoas vão te reconhecer dessa forma. Não tenha medo de começar. Boa, gostei muito desse teu comentário. Muito bom, Daniel. Está muito atualizado esse conteúdo. Então, vou fazer um resumo. O híbrido veio para ficar, né, Paulo? O híbrido tem vantagens que a gente não via antes da pandemia. Ele estava indo para o online meio que empurrado que no futuro ia ter. Hoje em dia, chegou ao futuro. Já é presente. Você está fazendo um lançamento mais para o econômico. Um abraço para o Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Você sempre inovando aí e trouxendo um loteamento vendido, a maior parte dele, online, né? Isso é uma grande novidade. Parabéns à história do FIGITAL, né? De fazer a parte digital e presencial. É a história do corretor ajudar o cliente, né? A passar por essa operação. De ajudar, né? De ter um chat, de ter um WhatsApp, alguma forma da pessoa que está querendo entrar ali ter um apoio, um vídeo instrutivo, alguma forma ou não mobiliária que possa ajudar. Aí tem esse UX, né? Vocês estão falando bastante aí que é o User Experience. E a maneira que, hoje em dia, o digital, né? Tenta ver como é que é a experiência do usuário no digital. E o Marcelo sempre batia nisso, Marcelo. Conseguiram colocar mais fotos? Está dizendo que não tem o vídeo ainda, mas você dizia antigamente que a pessoa entrava lá, a foto não tinha luz. Entrava lá, não tinha o preço. Ou o telefone, a pessoa não testava o seu aparelho, o seu conteúdo, né? Estão testando mais? Houve uma evolução do pré-pandemia para agora? Estão vendo essa necessidade de testar tudo isso, Marcelo? Cara, eu acho que finalmente, mas a passos lentos ainda, o mercado imobiliário percebeu o que é colocar o consumidor no centro. Colocar o consumidor no centro é pensar no consumidor, né? Quando a gente olha no nosso mercado, Paulo, quando a gente está mais preocupado e o atendimento, ah, atendimento é online, atendimento é offline, atendimento é do PDV, como que divide as comissões, enfim, isso para o consumidor não é importante, é importante que ele tenha uma experiência mais fluida, que ele seja atendido. Experiência fluida é tipo, eu brinco, tipo Netflix, se você está no computador vendo uma série, ela vai continuar se entrar na TV, então ninguém vai perguntar se o corretor é do online ou do offline, ele quer ser atendido, isso precisa ser resolvido internamente pela gente, isso é um exemplo, né, do consumidor no centro, né? Consumidor no centro quer informação e a informação ela é ranqueada, ranqueada não só por nós, por trás, mas ranqueada também pelo Google. Então se você não coloca a informação completa, o Google vai ranquear aquele que dá a melhor informação para o seu cliente. Então assim, todas as pesquisas que a gente fez do que o cliente mais quer, isso valendo também para o mercado secundário, vou dar um exemplo de cada um, tá? De incorporador e mercado secundário. Do mercado secundário é endereço completo, ele não quer uma holografia do computador saindo ao prédio da coisa, ele não quer isso, ele quer informação, que é preço, que é condomínio, que é o preço do IPTU, porque se você não coloca essas informações e ele vai gerar um lead para você, ele vai gerar um lead que não é um lead quente, ele vai gerar um lead para saber quanto é o condomínio e quanto é o IPTU. E se o seu concorrente, infelizmente, não tem exclusividade, se bem que em Curitiba muita gente trabalha com exclusividade, mas na maioria das praças não tem exclusividade, o cliente vai ligar para quem tem informação completa, isso é pensar no cliente. E no caso dos incorporadores, a gente vê, eu vejo um caso clássico, que muitas vezes o pessoal faz anúncios de apartamentos multiuso, Paulinho, então tem apartamento um, dois, três e quatro dormitórios no mesmo prédio, isso é super, super, hoje é um paradigma que foi quebrado, só que eles colocam preços a partir de e o preço a partir de é do apartamento mais barato. Então, acho que isso, primeiro, você, se você está interessado em dois dormitórios ou em três dormitórios, no filtro não aparece, porque vai aparecer no filtro o preço que você publicou mais barato. Segundo, que a informação não é correta. Então, a minha sugestão é dividir esse anúncio em três, quatro anúncios, porque tem aquela máxima, muitas vezes os corretores me falam, ah, não, mas a gente chama o cliente e muda ele de, se ele quer, a gente muda ele, gera o lead aqui para mim que eu ajusto ele. Cara, isso não é ser digital, ser digital é passar a informação correta para o cliente correto de te ligar. Então, eu acho que isso é pensar no consumidor, sabe? Dividam seus anúncios, façam o teste, tenho certeza que vai ser melhor, porque vai ter filtros melhores, o cliente vai ligar com mais fit, com mais adequação ao seu produto, e não simplesmente você querer pegar uma, pegar na qualidade, na quantidade e não na qualidade. Isso é uma dica simples que poucos estão atentos. Complementando aqui? Pode falar, Paulo. Eu tenho uma pergunta para você, Paulo. Eu gosto de fazer muito teste, que é o seguinte, temos muitos corretores aqui, pois não. Pode continuar, Paulo, pode continuar. Estava interrompendo. Pode fazer, pois não. Você estava falando da experiência, do teste da experiência. Vamos continuar nesse assunto, depois quero falar de custo, mas vamos continuar na experiência, pode continuar. desculpe, eu gosto de fazer um teste, Dandian. Exatamente. Exatamente. Eu gosto de fazer o teste seguinte. Perfeito. Eu gosto de fazer um teste, Ricardo, que é o seguinte, todos aqui têm filhos ou sobrinhos, pega o seu sobrinho ou seu filho de 15 a 20 anos e pede para ele entrar na sua plataforma, no seu anúncio e tentar comprar o imóvel. Está meio ruim, não é? Está melhor, Paulo. A ideia está ótima, não é, Paulo? Já volta aí. Se quiser tirar teu vídeo para poder manter o áudio, Fique à vontade, viu? Mas bacana essa ideia, não é, Dandian? Enquanto ele volta... A gente faz. Eu sempre peço, às vezes, algumas incorporadoras me perguntam por onde eu começo, eu continuo perguntando por onde eu olho. E aí, aproveitando essa... Eu falo, gente, entre no seu site ou peça para o seu sobrinho e seu filho entrarem no seu site e verem todas as informações que estão lá, se os links estão corretos, se a planta que abre, abre no tamanho que dá para entender, se as imagens correspondem ao apartamento, se o que está no site... Outro dia, eu estava com o incorporador e falei, putz, eu preciso vender um apartamento aqui no litoral de qualquer jeito, está pronto o prédio, o prédio eu tenho em vista para o mar. E aí, demora nada, Ricardo. Aí, eu entrei no site dele e vi que o apartamento nem estava no carrossel principal, esse prédio, e quando estava esse prédio aparecia lá, aparecia em obras ainda, com paredes em alvenaria, então, nada do que realmente o produto era, que era próximo da praia, uma área comum maravilhosa, um rooftop incrível com piscina com vista para o mar, estava no site e nem priorizado dentro do site. E aí, quando a pessoa viu, ela não sabia o que falar, ela falou, cara, gente, se vocês não olham, e ser digital é isso, é estar atento aos detalhes, até ligue na sua empresa no telefone que está lá e vê se atendem, às vezes não atendem, às vezes o corretor demora para atender, então, e aí o cliente vai embora. Eu acho que essa é uma dica que não custa nada, gente, é zero, de você checar, e eu venho falando isso constantemente, porque eu faço, às vezes, os exercícios com sites incorporadoras para ver como está, e sempre a gente tem questões a serem observadas com relação a esse ponto. Então, às vezes não precisa ser o seu filho ou seu sobrinho, pode ser você mesmo, de testar os seus pontos de contato com o cliente, porque é isso que ele vai olhar, então, o seu digital, você ter pontos de contato que levem a informação correta no momento adequado, rapidamente. Não, quantas vezes assim, acione nosso chat, nós temos chat, tal hora, tal hora, você entra no chat e não tem ninguém atendendo, porque, enfim, eu acho que é uma lição básica e isso funciona bastante, acho que é um exercício que todos que estão aqui nos ouvindo poderiam fazer hoje, fica a lição de casa para a turma, de testar o seu site, a qualidade da sua informação, se os links estão corretos, se os telefones estão corretos, se as informações estão lá tão de acordo com o que você quer vender, conforme eu falei, o caso de Santos, você quer vender Santos, mas você colocou um lançamento na frente, muitas vezes por pressões de, ah, não, vamos colocar o lançamento na frente e vamos esquecer o estoque, enfim, acho que são conversas que tem que acontecer dentro da empresa, porque é como você está se expondo, como você está, e você está expondo nesse primeiro momento de forma, eu diria, unilateral, o cliente consultando você e você tem que despertar a atenção desse cliente, de alguma forma, para ele te ativar, só que se você não tiver a informação, ele não vai te ativar. Muito bom, Dajar, excelente, parece simples, olhando de fora, você repete sempre isso, a gente fez uma live dessa há um ano e pouco atrás, no meio da pandemia, você já dizia sobre essa experiência de testar e entrar lá, muito bom. E sobre os leads, adianto, gerou lead lá, a gente acabou de falar que às vezes gera um lead porque a pessoa quer saber o IPTU, condomínio, se já se colocado, teria vindo, e se vier um lead com a informação correta lá, já vem mais quente esse lead. Como que estão vindo esses leads, como é que divide esses leads dentro da imobiliária, da briga ou não da briga, qual que é a maneira inteligente de lidar com os leads? Ricardo, assim, o primeiro ponto, a gente sempre fala que os pilares do lead é ter o atendimento rápido, passar, e aí SLA baixo mesmo, de atendimento, a gente continua pesquisando isso e vê que o SLA continua elevado, mais de horas, mais de duas horas, mais de três horas. O que é SLA? SLA é o tempo de atendimento do lead pelo corretor ou pela imobiliária, ou pela house, nesse caso, mas eu acho que o mais importante e o que a gente sente é as empresas terem métricas que possibilitem avaliar a qualidade, o tempo de atendimento do lead, através de um CRM ou através de outras ferramentas que permitem isso, que muitas vezes a gente recebe que o lead não tem qualidade, mas aí as empresas não conseguem avaliar com precisão de onde veio o lead, qual foi o caminho desse lead, até onde ele andou, se a qualidade do anúncio é coerente, vamos dizer, com o mínimo que a gente tem falado para que gere um lead mais quente, não simplesmente um lead que queira saber qual é o preço do condomínio, ou um lead que foi gerado com preços a partir de que ele quer o produto mais caro ou sai o produto mais caro e ele quer o produto mais barato, acho que tudo tem muito a ver com conteúdo, conteúdo em métrica, de terem regras, se você conhecer as suas regras que sejam estabelecidas para a sua equipe de vendas, que sejam respeitadas, sejam medidas, porque aí você tem conversas com base em dados, não com base em sensações. E o custo disso, depois eu quero entrevistar o Paulo, eu quero voltar, mas com relação a custo da Jair, como imobiliária, tem anunciado no ZapMais, tem o Vila Real, tem os outros lá para investir, tem investido no plantão de vendas também, aí cada imobiliária vai ter a House brigando com a parceira, como é que você vê a parte do custo desse investimento em digital comparado com o online, o offline, como é que o incorporador trabalha isso? Ricardo, no fundo, a gente ainda vê o share do offline muito alto, o share do offline representa pelas nossas contas de 60, 70% do share, pelo menos na maioria das empresas, talvez as empresas que tenham, sejam mais estruturadas, as empresas listadas, as maiores empresas, tenham justamente métricas para poder avaliar melhor o resultado de cada ação. Então, acho que o custo muitas vezes está ligado ao ROI, qual o retorno que esse custo, que esse investimento está gerando, aí você precisa ter métricas para medir isso, se você está como o Paulo está aqui em Caruaru, talvez a estratégia de marketing de venda seja diferente de uma praça em Curitiba, mas o importante é ter a métrica, então a gente volta no mesmo ponto, o que a gente sente o share de migração do offline para o online está crescendo cada vez mais, e a nível mundial, esse é um dado mundial, a gente vê que ainda Facebook e Google ocupam aí 60% para 70% da receita de mídia e YouTube e TikTok, enfim, os grandes players ainda ocupam um share bastante importante aí na, vamos dizer, na pizza de divisão de investimentos mesmo no online, e os portais são importantes porque eles acabam de uma certa forma pegando clientes aí, quando a gente fala nos portais verticais, clientes que estão num momento diferente da jornada, clientes que, talvez alguns topos de funil que estão começando a busca, mas que continuam com a gente durante toda a jornada, e a gente consegue medir isso, então, não adianta também a gente ignorar que toda a busca começa na internet, isso é aquela coisa de, quando a gente compra, nós compramos qualquer produto, não imóveis, a gente começa a buscar na internet, ver resenha, e o consumidor que está procurando apartamento da mesma forma, e a nossa ideia também, e é fazendo um pouco de propaganda, é justamente ajudar aí os nossos clientes a ter facilidades dentro dessa jornada, a ter um financiamento mais fácil, a gente ir lá nas nossas parcerias com Bradesco e Santander, a conseguir fazer uma alocação com mais tranquilidade, a gente tem o Zap Way Mais que ajuda na alocação, com as garantias de créditos e potencial, enfim, e cada vez mais facilitando o trabalho do corretor ou da imobiliária, provendo dados, transparência, tecnologia, para que o cliente consiga realizar a compra do imóvel, alocação ou venda. Estou como corretor, Marcelo, o corretor tem o tradicional, o mais antigo, o mais sênior, que vendia muito bem no plantão e tal, e agora tem esse jovem que já está digitalizado. Pré-pandemia, pós-pandemia, o cliente mudou muito, você vê que agora estão comprando, como contou o Paulo, a maioria comprou digitalmente, já mesmo no econômico e mesmo fora do grande centro. tem uma diferença muito grande da idade do corretor, o mais jovem está indo melhor do que o mais sênior ou a experiência conta muito ainda e o sênior está se adaptando rapidamente a isso. Como está essa jornada da transição do off para o on? Eu acho que a mudança, Ricardo, na verdade, é geracional no entendimento do que o cliente está buscando. Então, eu acho que é importante o corretor, isso não depende de idade, porque a gente vê corretor de todas as idades trabalhando bem digitalmente. E uma coisa muito legal é a informação. A informação está na internet, a informação está na internet de forma muito simples e gratuita. Então, assim, basta você... Por isso que eu falo, se você põe o cliente no centro das atenções e no foco em tudo que você faz, você começa a perceber que o cliente quer um tipo de atendimento que vá por determinado canal. Então, eu acho que o vendedor, o bom vendedor, ele tem essa percepção e essa sensibilidade e só o corretor de imóveis consegue fazer isso, de saber o momento certo da venda e aí o presencial é super importante. Eu sempre falo de tirar o cheque do cliente. só o corretor tem aquela habilidade de dar a chacoalhada e falar, meu, agora vamos fazer. Mas, por outro lado, ele tem que se preparar e passar as informações corretas de ser digital. E, mais uma vez, eu repito isso porque eu continuo vendo que ainda tem bastante que a gente precisa melhorar. Lá no Conecta, a gente fez até um stand, por exemplo, de fotos para o LinkedIn ou fotos para o WhatsApp profissionais, porque qualquer corretor que receba uma, que ligue para um cliente e o cliente, o Paulinho voltando aqui, e o cliente vai ver quem é porque ele não conhece, porque também a gente fala um pouco sobre isso depois, ele vai clicar sua fotinho lá no WhatsApp e a fotinho na maioria das vezes, está melhorando, eu sempre faço esses exercícios, é uma foto que não tem uma posição de vendedor, é uma foto onde você está lá muitas vezes na balada, está lá com o logo do Atlético Paralense que está em evidência, tem cachorro, tem bebê, tem um monte de coisa, mas não tem lá o corretor pronto, bacana, o corretora, pronta para vender, isso não custa nada, então, esse é um exemplo muito simples de que é ser digital, do que você tem que se preocupar, ou de mandar, ou de ter uma página no LinkedIn atualizada sobre você, ou quando você faz um atendimento de um cliente, você manda um vídeo seu e não precisa ter produção nada, é só você pegar seu celular, muitas vezes os corretores têm celulares de ponta que fazem tudo e grava um vídeo, olha, eu sou o Ricardo Reis, sou seu corretor, acabei de te mandar uma mensagem, vou te ajudar, isso vai criando um acolhimento, um reconhecimento e melhorando o rapor, então, quando você voltou à questão da idade do corretor, mas no corretor mais velho, eu acho que é o corretor que tem sangue no olho para entender o que o cliente dele busca, e acho que isso é básico em qualquer cara de vendas, então, não depende de idade, depende de um olhar. Que bom, Marcelo, isso é ótimo, isso é muito legal, então, é querer, é o que você disse, pôr o cliente no centro, tem que se imaginar do outro lado da tela, o que você quer ver para poder se sentir confortável. E se você tiver dificuldade em entender isso, aí o Paulo até comentou, vou falar com o sobrinho, com o seu filho, ver como ele se comporta perante a venda, porque não dá, outra coisa assim, tem a questão da mobilidade, tem a questão de tempo, outro dia, também eu pedi um, estava fazendo um teste também para outra incorporadora, e falou, me manda seus produtos aqui em tal bairro, aí o corretor pega e me manda um PDF com, sei lá, 50 páginas, quer dizer, então, isso também não é, você tem que entender o consumidor está pedindo, ninguém tem muito tempo, então você manda com 50 páginas, outro corredor mandou especificamente aquilo que você pediu, cara, você perdeu, o cara que mandou 50 páginas perdeu o cliente, então, eu acho que, e os canais também, se ele não gosta, se ele gosta de falar por mensagem, por WhatsApp, respeite isso dele, e use o WhatsApp como canal, porque muitas vezes ele está fazendo a busca, a gente já pesquisou bastante isso, no trabalho, no home office, e não pode responder, não pode atender o telefone, então, isso também é pensar o cliente, não você, não, eu vou ligar para ele que ele vai me atender, não, esse cliente não gosta, esse cliente gosta de ser assim, esse cliente gosta de ser assado, acho que isso muda tudo, e quando a gente fala por o consumidor no centro, vale para qualquer profissional, sabe, independente de classe econômica, de segmento do imóvel que está procurando ou de região. Boa, Dandian, eu estou lendo um livro sobre inteligência artificial que me abriu os olhos aqui, que é sobre a China lá, e ele mostra o seguinte, a pergunta tem a ver com isso, o Google ficou olhando qual é a experiência do cliente, e o cliente do Google, que basicamente é americano, e a plataforma é a mesma para o mundo inteiro, ele olha lá no Google o resultado da pesquisa e vai direto ali no primeiro, segundo ou terceiro, a linha e acabou, ele clica lá, entra lá e vai. E os chineses que antes copiavam, hoje em dia já estão melhorando os produtos, e na hora que foi ver o chinês, comparado com o cliente americano e de outros países, o chinês, como ele tem pouca experiência em entrar na internet, na hora que ele entra numa pesquisa qualquer, ele olha a tela toda, ele vai ver tudo, tudo que está escrito na tela, ele entra 100%, e clica em tudo também. Então, hoje em dia, os sites chineses, eles estão indo muito melhor que os sites importados para a China, porque eles entenderam essa experiência do usuário chinês, que é bem diferente do usuário de qualquer outro lugar, e hoje em dia o público tem um milhão de chineses comprando lá. Nessa pergunta, Marcelo, tem diferença do cliente econômico, padrão médio e alto, que é assim que a gente divide o mercado, e nós, incorporadores, dividimos em econômico, médio e alto padrão. Vocês aí, no Zap+, e nas botões digitais, estão vendo essa diferença? Está sendo estudada essa diferença de comportamento de um para o outro? Ou é tudo meio parecido? Bom, aí você colocou algumas questões. A primeira questão é uma questão de ranqueamento, vai um pouco do que a gente falou antes. Quer dizer, o Google ranqueia a informação conforme a qualidade da informação para o usuário. Então, o pessoal fala, mesmo fazendo o AdWords, são aqueles anúncios, os links patrocinados que aparecem em cima, esses também são ranqueados, não simplesmente você tem que fazer o leilão e pagar mais, e não necessariamente significa que pagando mais você vai aparecer na frente. Mas o Google consegue, através dos algoritmos dele, identificar aquele anúncio que mesmo o pago seja mais relevante para o seu cliente. e, por outro lado, tem uma faixa de consumidores que acham que os pagos não representam realmente a realidade e procuram ir para os anúncios que estão nas primeiras páginas. Na verdade, dificilmente clientes passam da terceira página no Google, o que, de uma certa forma, ressalta aquilo que falei sobre a qualidade do conteúdo. Então, o ranqueamento é uma preocupação, acho que, uma das primeiras preocupações que a gente tem, e também no portal, de passar para o cliente a informação que ele busca, a informação relevante, o anúncio mais completo, e isso faz você se aparecer na frente. Então, se você pensar no Google, talvez os chineses estão se acostumando a essa questão, ou o critério de ranqueamento chinês seja um pouco diferente, até porque são números gigantescos de pessoas que estão acessando, eu não sei, não conheço o motor, vai dizer, o motor dos algoritmos desses portais, mas o do Google. Mas vai, tudo vai naquele ponto que a gente falou do cliente no centro. Então, assim, não pensar, puxa, mas esse cara aqui, se eu mandar ele, ele tem que ser atendido pelo online, mas o offline já atendeu, o PDV já atendeu, essa informação eu vou esconder, esse anúncio eu não vou dividir, a foto não vai ser profissional, eu não vou colocar planta. eu acho que essa é uma segunda lição de casa, para você ver como você está se expondo para o seu cliente, e como o seu concorrente está se expondo. Porque no mundo que você não tem exclusividade, falando das imobiliárias, se você for melhor, se o seu conteúdo for melhor, você vai gerar vídeos melhores, mais quentes e mais rápidos. Eu perguntei, antes de começar, eu queria ter a resposta aqui online, ao vivo, o poder de fogo, as empresas SA hoje têm um poder de fogo que realmente, assim como comprar terreno para eles, eles têm esse diferencial de poder comprar terrenos, montar terrenos, e dificilmente uma empresa pequena ou média vai poder competir, no mercado também de se expor, digital, o SA consegue tanto gastar mais quanto depois, como você disse, interpretar melhor o que deu resultado. E você está vendo claramente esse diferencial? Qual que é a estratégia de guerrilha que as pequenas mesmo podem usar contra esse poder tão grande de fogo das grandes? Ricardo, eu acho que o mercado imobiliário é bacana e apaixonante porque cada bairro tem suas incorporadoras. Então, no Batel tem incorporadora, no Abacaxeri tem incorporadora, no Bertel tem incorporador, enfim, então, eu acho que todos têm chances de aparecer. Obviamente, quando você fala nas maiores empresas, tem maiores verbas para investir nas suas próprias marcas. Então, isso acaba, de uma certa forma, gerando mais verbas e as marcas ficam mais conhecidas. Mas, eu acho que, se você for olhar uma visão mais micro, uma visão de cidade, uma visão de bairro e de uma visão de produto, de produto imobiliário do seu bairro, e a gente, na minha época de incorporador, a gente olhava as verbas por empreendimento, as verbas tendem a ser iguais. Eu acho que aqui as maiores têm, são mais métricas, de poder avaliar qual é o melhor resultado sobre investimento. Esquecendo a parte de investimento institucional, que, obviamente, as grandes têm verbas maiores, mas, por outro lado, as menores podem estar mais presentes porque elas têm mais agilidade também e deveriam conhecer melhor o seu local e atuar melhor, junto com as suas houses, as suas imobiliárias, as imobiliárias de bairro, as suas parcerias. Então, eu acho que, talvez, essa agilidade local seja superimportante e a presença digital é disponível para todos, ela é totalmente democrática. Então, quando o Google está fazendo um ranqueamento, por exemplo, ele não sabe se é empresa SEO ou não. Estou falando no orgânico. Também, quando você pensa um pouco em SEO, SEO é aquela parcela em que você aparece dentro do Google sem ser no anúncio pago de forma orgânica. Aí, também acho que as maiores levam a certa vantagem porque elas têm mais investimento, normalmente elas têm blogs que acabam aumentando a relevância, então a marca acaba aparecendo maior. Mas, eu acho que isso não é impeditivo para você se destacar. Você pode ter ações específicas, ações que gerem mais, gerem mais leads para você. Então, eu acho que a questão é usar a verba de forma inteligente, acreditar no online, pensar no cliente, fazer anúncio com conteúdo, bons produtos. acho que até porque eu não sei agora, eu não tenho esse número aqui de cabeça, talvez você tenha, Ricardo, mas as companhias listadas representam acho que menos de 5% do nosso universo geral de incorporadoras. Então, a grande parte, a grande, acho que mais de 90% com certeza estão na mão de pequenos e médios incorporadores. A resposta curta é o mercado é local, Marcelo, é muito local e realmente as que dão certo são aquelas que se concentram numa região, num bairro, numa cidade e fica conhecida por aquilo e conhece os seus parceiros. Muito bacana. E os influencers que são tão famosos na moda, na música, no mercado imobiliário não tem tanto influencer. Vocês sentem isso aí, alguma influência de influência nesse mercado? Acho que tem bastante influencers aí, principalmente na turma dos corretores, tem o Guilherme Machado, o Brokers, o Lucena, o Rodrigo Martins, o Ricardo Martins, enfim, tem um, tem vários importantes que a turma segue, mas acho que ainda naquela história do mercado local, acho que já falei aqui anteriormente, uma das coisas, um aprendizado grande que tive esse ano é como um corretor, que não precisa ser Felipe Adalto, lá de Itaquera, de São Paulo, tem vários influencers. De ele ser relevante na comunidade dele, falei, pode ser até um, posso ser relevante no meu clube, sou relevante nos restaurantes, porque as pessoas têm orgulho de dizer, olha, eu tenho o meu corretor, acho que isso é importante, porque o corretor precisa ter sua altíssima valorizada, então, se ele está em um bairro X e se valorizando, teve um exemplo outro dia de um corretor que fez campanha no bairro dele com caixas de pizza, ele pôs a foto dele nas caixas de pizza de todas as maiores pizzarias do bairro e ele ficou conhecido como corretor da caixa de pizza e todo mundo ia lá de uma certa forma reconhecer ele como corretor dele, obviamente as vendas aumentaram. Ou ele frequenta uma academia e patrocina essa, de uma certa forma, faz um post, olha, estou aqui na academia e tal, super bacana, super moderno, pessoas legais e tal, e essa academia de uma certa forma também vai dar um, vai replicar esse post dele, isso vale para restaurante, vale para coisas do bairro e ele acaba ficando uma pessoa relevante, talvez o corretor do bairro, um dos corretores do bairro, isso vai levar a fazer negócio. Então, assim, o influencer, ele não precisa ser um influencer nacional, como essas figuras que eu falei, mas, assim, ele pode ser um influencer local, gerar venda, isso que importa, isso é importante para o público dele. Boa, estou fechando já. E de forma genuína, Ricardo, então aquela história, o cara é bacana, o cara é engraçado, o cara é sério, o cara é nerd, o cara é analítico, a corretora gosta de moda, então, traz esse universo da moda que ela gosta para o universo dela, dos clientes, ou o cara gosta de livros, ou gosta de recomendações de internet. Acho que está aí, acho que cada um tem a sua qualidade principal para se destacar e ajudar. E é isso que a gente, no portal, sempre quer fazer, a gente quer ajudar, e o Connect é um exemplo disso, a gente quer ajudar o corretor, a incorporador a vender mais, capacitar e usar a tecnologia para que ela seja um facilitador. A gente não acredita nunca que vai substituir, isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo, Ricardo. A tecnologia é substituir o corretor de imóveis, você vê mesmo o Paulinho falando, é o physical, em algum momento ele vai ter o contato com a pessoa, mesmo de forma digital, via vídeo, mas tem lá o corretor ajudando, ensinando e também pressionando, para que ele faça, que ele concretiza a venda ou alocação. Então, é nesse campo que a gente está trabalhando. Perfeito, Marcelo. E vocês são os estruturadores do Conecta, foi agora, recentemente, conte um pouquinho do Conecta e dos cursos que tem disponíveis para quem está assistindo aqui que possa entrar lá e conhecer um pouco mais como vender digitalmente, o que estão oferecendo lá? Na verdade, o Conecta e Móvel é um evento, é um evento enorme, anual, aconteceu na semana passada, mas a gente tem o Academy, para quem se associa ao Academy ou faz parte do Academy, o Academy vai ter todo o conteúdo do Conecta. O Conecta não é um evento isolado, o Conecta, vamos dizer, é um ponto de despertar, eu falo, para a educação continuada e para o treinamento, então a gente pode perceber, e foi uma surpresa, Ricardo, a gente perceber, a gente tem uma salinha lá que se chamava Academy, que é a salinha que a gente brinca mão na massa, onde pessoas internas ou convidados estavam dando algumas aulas, algumas lições ou seus aprendizados sobre diversas questões do dia a dia, e essas salas, a gente teve que ampliar a sala, porque ela ficou muito pequena e foi um erro nosso, a gente não conseguiu, vamos dizer, medir adequadamente o tamanho dessa sala e colocamos cadeira do lado de fora, então a gente vê a necessidade de estar cada vez mais passando treinamento e de certa forma a carência da gente poder treinar os corretores e a vontade que eles estão de aprender. E para aprender, Ricardo, e para encerrar e o Paulo voltou aqui de volta, voltou aqui no call, eu diria assim, você precisa ter, obviamente, você precisa ter uma disponibilidade e fazer um sacrifício, porque a informação está disponível muitas vezes de forma gratuita, mas se você não tiver de mente, coração aberto para poder ser esse corretor que a gente fala, corretor do presente, o corretor que seja o curador, que ajude o Paulo falou um pouco sobre isso, muitas vezes o cliente chega cheio de informações, às vezes sabe mais que o corretor, eu acho que isso não é possível, o corretor tem que separar o joio do trigo, separar as fake news, isso depende de cada um, está disponível, é só você ter tempo, todo mundo preferia estar tomando cerveja ou vinho, em vez de fazer um curso online, mas enfim, se você quer vender mais, você tem que estar aberto a isso. Boa, aproveitar o Paulo que voltou, Paulo, tudo bem? Está ouvindo bem aí? Acho que ele está congelado. Acho que deu, acho que ele não vai voltar não. É, Dade, vamos para falar os finais, Dade, queria agradecer. Vamos ver se ele está conseguindo voltar, está conseguindo ouvir, Paulo? Acho que não vai dar. Dade, vendas digitais na prática, vamos encerrar aqui, você deu algumas dicas, o digital, testar bastante o conteúdo que você tem, fazer experiência do cliente, pedir para o adolescente, o filho, ele trai em tudo que for possível, seja no hino, o corretor seja no hino no que está fazendo, e treinar no Academy, palavras finais, para o pessoal que está assistindo aí, Marcelo? Ah, ser digital é até prestar atenção nos detalhes, você realmente olhar, conforme eu falei antes, olhar todos os pontos, acreditar que o futuro é agora, não é aquela coisa do futuro que vai chegar, como é que vai ser, acho que a pandemia realmente acelerou bastante isso, e olhar o seu cliente, entender o seu cliente, faça foco com os grupos, chame os seus clientes que compraram, para entender como eles pensam, a melhor coisa é essa experiência na prática, de onde eles vieram, para poder fazer ações mais assertivas, e sobretudo tenham métricas, métricas que consigam avaliar o que você está propondo, acho que o mercado imobiliário é pouco data-driven ainda, então acho que quem conseguir trabalhar bem essa questão das metodologias e das métricas, acho que vai se destacar no mercado, vai vender mais gastando menos. Muito obrigado, Marcelo, colocar o cliente no centro, não é isso? Grande dica, muito sucesso, vamos continuar conversando, Dadi, e parabéns pela empresa, grande destaque, a equipe toda funciona muito bem, a diversidade que vocês tanto trazem, dá para ver que na prática traz... Isso a gente acabou falando pouco, mas acho que a diversidade e a diversidade em toda a sua gama de mais mulheres na liderança, de gênero, de pensamentos diferentes provocam diálogos diferentes e esses diálogos acabam trazendo produtos melhores e a gente entender e isso é colocar o consumidor na frente, o consumidor não é sempre o mesmo, se a gente acabar trazendo mais diversidade a gente vai conseguir ter conversas melhores e entender melhor o cliente. Isso é muito embarcando, teve a experiência de ir visitar vocês já há anos atrás, já tinha muita diversidade, você sempre toca nesse assunto, é uma pauta constante e que te vê na prática dentro da empresa de vocês e com isso vocês conseguem atender a maioria do público que realmente o público é diverso e quem compra basicamente as mulheres têm um poder muito grande na escolha, na compra ali e vocês colocando mulheres também e gêneros diferentes na gestão e na diretoria e com certeza trazem também o público mais próximo de vocês. Muito obrigado, Dádio, um grande abraço, obrigado, Paulo Tonelo, a RIMAX, obrigado, a DEMI, vai ter agora em breve a DEMI Júris, o próximo vai ser sobre como trazer dinheiro para as incorporadoras através de SCP, SPE, Permutas, vai ser bem interessante no meio do mês de outubro. Um grande abraço a todos e até a próxima. e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.